Olá meninas e meninos, tudo bem com vocês? Eu sou o Ronaldo, bem-vindos a mais um vídeo no canal. Se essa é a sua primeira vez aqui, se inscreva no canal, aperte o sininho para as notificações e claro, não esqueça de deixar o seu comentário que é o mais importante. O Ronaldo vai lá responder e vou dar coraçãozinho também, valeu? Olha, o link do meu Instagram está aí de baixo, se puder me seguir eu ficaria muito feliz. E também o link do meu canal novo no YouTube, eu abri outro canal para a gente ter uma segunda linha de comunicação, o link está aí de baixo e eu já estou subindo vídeos lá também. Meninas, não vou falar sobre a Graciele agora nesse vídeo, sabe por quê? Porque minha cabeça começou até a doer quando eu gravei aquele outro vídeo, o vídeo anterior, se você ainda não viu. Veja, porque é algo tenebroso. O que vou falar é do Zezé de Camargo com a Zilu Godoy ou Zilu Camargo. Gente, olha só o que a Elisete Barbosa, que é uma dessas videntes, divulgou no site TV Foco. TV Foco é um dos sites de celebridades aí do Brasil, que faz muito sucesso. Gente, ela divulgou que o Zezé de Camargo vai ter uma reaproximação com pessoas do passado. Aí o que aconteceu? Primeira pessoa que veio na minha mente, Zilu. Isso mesmo, gente. Será que o Zezé, depois que terminar este relacionamento com a Graciele, porque vai acontecer, né? É visível, a gente sabe que isso vai acontecer, né? Agora eu não entendo o que está acontecendo exatamente. Será que essa tentativa de ter um filho com o Zezé de Camargo é pra tentar segurá-lo? Porque ela já está sentindo já na pele que algo terrível está vindo por aí? Pois é. Outra coisa também que esta vidente, né? A Elisete Barbosa falou, gente. Foi que ele está passando por uma fase de sofrimento. Isso mesmo. E que pode acontecer um acidente doméstico. Que ele tem que ter muito cuidado, porque um acidente doméstico pode acontecer. Será o quê? Um acidente lá na fazenda, ele cair, se machucar. A gente não sabe realmente o que pode acontecer. Mas, né? Se o Zezé for um cara inteligente, ele vai... Pode até não acreditar, né? Mas ele pode, pelo menos, se prevenir, né, gente? Porque, né, tudo é possível, realmente. Gente, mas o que mais me impressionou nessa história toda foi essa história de que ele pode se reaproximar de uma pessoa do passado. Que seria, na minha opinião, a Zilu. Quem mais? Com o Luciano a gente sabe que eles não estão muito bem, né? São irmãos. Irmãos, por mais que se detestem, às vezes não tenham aquela amizade como deveria realmente, são irmãos. Vão ser irmãos até o final. Gente, vocês acreditam que a Zilu aceitaria voltar pro Zezé depois de toda a humilhação que ela passou? Depois de toda a tristeza que ela passou? Depressão? Coisas negativas vieram na mente dela até de tirar a própria vida, eu imagino, né? Porque a pessoa, quando tem depressão, é algo muito triste. Mas eu acredito que vai ser uma decisão muito difícil pra Zilu, né, gente? Vocês o que fariam, meninas? Se vocês estivessem no lugar da Zilu, vocês voltariam com o Zezé? Mesmo depois da humilhação toda? Eu vejo muitos de vocês comentando aí que, né, ele deve voltar com a Zilu, né? Mas aí a gente tem que ver o que realmente tem no coração da pessoa, né? Será que a Zilu ainda tem amor pelo Zezé? Será que ela conseguiu superar toda essa humilhação que ela passou? Toda essa tristeza, né? Será, gente, que isso vai acontecer? Outra coisa também que a Elisete Barbosa disse é que ele está passando por uma fase de amadurecimento espiritual. E que, provavelmente, eles irão voltar, Zezé e Zilu. Eu realmente não posso afirmar isso. Eu tenho minhas dúvidas. Por quê? Porque que a Zilu sempre amou o Zezé, a gente sabe que amou, né, meninas e meninos. Porque pra você ficar ao lado de uma pessoa durante 30 anos, mesmo depois de receber tanta humilhação, abusos, né? Porque mesmo quando eles ainda estavam juntos, né? O Zezé aprontava a andar deles, né? E mesmo assim, ela continuou ali. Ela foi uma mulher guerreira, né? Que não quis realmente que acabasse o seu casamento, o seu relacionamento, né? Saiu. Já anos se passaram. E eu tenho minhas dúvidas. Às vezes eu acho que ela não voltaria, né? Eu acho que o Zezé realmente teria que provar pra ela que, né? Ele mudou e que vai ser pro resto da vida. E que esse tropeço que ele deu, né? Se envolvendo com essa outra mulher, foi um erro muito grande, né? Que deixou muitas tristezas, muitas mágoas. Mas é aquilo. Coração das pessoas, a gente realmente não sabe, né? O que tem. Eu teria dificuldade em aceitar, né? A volta de um relacionamento assim. Porque é muita humilhação. É muita tristeza que essa mulher passou. Mas o que importa realmente, meninas e meninos, é a sua opinião. O que vocês acham sobre isso, gente? Vocês acham que o Zezé realmente está pensando em voltar pra Zilu? Ou primeiro, né? Claro que primeiro tem que se separar da Graciele, né? E é algo que nós achamos que irá acontecer. E olha isso, meninas e meninos. E ela, essa vidente, né? Ela falou que esse reencontro com essa pessoa do passado seria entre os meses de setembro, agosto e setembro. Ou seja, não está tão longe assim. E a mesma data, mais ou menos, que outro vidente deu pra separação da Graciele com o Zezé de Camargo. Então, quer dizer, será que ele se separa da Graciele e já volta com a Zilu? Vamos esperar pra gente ver? Deixa nos comentários, meninas. Eu quero ver o que vocês acham dessa história toda. E já já eu volto com outro vídeo.